Oi meu povo, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui do canal. Ai meu pé, tá uma bagunça aqui gente, por quê? Porque eu já estava gravando o vídeo de compra de supermercado e aí eu vim gravar pra vocês o que resta na minha dispensa no final do mês, ou seja, nada, 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 uma pipoqueira até só e eu vou mostrar pra vocês o que resta na minha dispensa, que é só a pipoqueira, né? Vamos lá, deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Começando por aqui gente, aqui tem só a pipoqueira, vocês sabem que aqui é o cantinho das minhas bolachas, de tudo, quase dois meses sem fazer compra de mercado, dois meses fora de casa, então é isso aí que tem. Esse biscoito aqui é um biscoito, é um avoador de batata doce que eu trouxe lá de conquista, então tem nada. Aqui tem um pouquinho dessas pururuquinhas e aqui gente, tem peru, né? Ainda tá sujo, tem que limpar pra guardar as outras coisas. Tempero que o Rogério quase não cozinhou, aqui são os remédios, vocês sabem, né? Canela em pó. Pronto, aqui é isso aí. Vindo aqui pra baixo, o que é que tem aqui? Três creme de leite, ali é um paninho multiuso, tem que limpar gente, lembrando que eu ainda não limpei nada. Tô mostrando do jeito que está aqui. Outro creme de leite de lata, essas essências aqui eu trouxe de lá de conquista, ó, aroma de chocolate, de nozes e baunilha branca. Então, foi de lá, tem um palito de dente, tem uma geleia agridoce de pimenta vermelha, tem uma massa de bolo, aqui tem algumas gelatinas, que eu creio que o Felipe já levou pra minha mãe fazer, porque tinha bem mais. Tem seis gelatinas. Isso aqui é um melhorador de farinha, que eu não sabia, achei que fosse fermento de pão quando eu comprei, mas não é. E aqui tem fermento biológico, que ainda não está vencido, graças a Deus. Que é as crianças brigando, eu vou bater em vocês! Aqui tem um chocolate em pó, 50% cacau, mas já tá muito mexido, quase acabado. Uma maizena também, quase nada mais. Aqui tem um mate leão, que eu já abri, usei um pouquinho. E uma farinha de aveia, tá fechada. Eu acho que tá até vencida. Não, tá vencida ainda não, mas tá tudo sujo, gente, ó. Meu armário tá despregando atrás. Pera, Rianzinho, o Rian tá aqui atrás de mim, eu tô gravando, filho! Aqui tem um Nescafé, pra sempre esse Nescafé, uma... Gente, tá do jeito que eu cheguei, tá? Eu cheguei e achei desse jeito, ó, eu vou mostrar pra vocês. Tá sujo, mas eu vou limpar. Aqui tem uma farinha... Gente, o que é isso? Meu Deus! Farinha de rosca, lembrei. Farinha de rosca. Meio pacote de sal, que eu comprei depois que eu cheguei. Granola, aqui tem meio pacote de feijão, pouquinho pra baixo do meio de farinha de trigo. Aqui tem lápis, outro lápis, caiu pra lá. Sagu, um trisquinho de milho de pipoca, um pacote de café. Mas eu vou limpar tudo isso. Vou mostrar pra vocês limpando e guardando as compras. E vou mostrar o depois também, já com as compras guardadas. Aqui tem um chantilly, um gergelim, uma farinha de trigo, um macarrão, mais lápis aqui atrás. Um macarrão, um polvilho azedo, dois flocãs, um cacau em pó, uma ervilha e uma gelatina em color. É isso que tem aqui, gente. Não tem leite mais pro Rian. Não tem o chocolate em pó dele. Ai! Não tem o chocolate em pó do Rian. O papel que tem. Não tem mistura mais, gente, de jeito nenhum. O papel higiênico que tem é o que tá pra uso. Só tem ele mesmo. Já tá quase acabado. E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês agora aqui. Produto de limpeza que sobrou. De produto de limpeza, gente, é isso aqui, ó. Um pouquinho desse homo. Aqui tem um desinfetante que o Felipe que comprou, né? Quando a moça veio limpar aqui em casa que eu não estava. Tem esse limpa vidros aqui, ó. Que tá quase pela metade. E tem um restinho aqui, ó. Pra baixo da metade de azulinho. Então não tem mais água sanitária. Não tem mais sabão em pó. Não tem mais amaciente. Não tem mais nada, gente. Estamos zerados. No banheiro, gente. No banheiro tem só oito, nove desse sabonete que eu trouxe lá de conquista, né? Tava doze por quatorze e noventa. Achei barato. E um... Ai, meu Deus. Um absorvente que eu trouxe de lá também. Dois setenta e cinco cinco. Eu trouxe de lá de conquista. E pronto. Só tem isso. Não tem pasta de dente. Não tem nada. E aqui, ó. O único papai de rinco que tem é esse. Então, gente. Mostrei na real pra vocês. Tudo que tem é só isso. Aqui tá, ó. Quase nada. Tem mais nada. E aí, eu fiz a compra. E agora eu vou guardar tudinho. Vou mostrar pra vocês aí. Vou acelerar o vídeo, tá? Tô sem tripé, então. Vou tentar posicionar vocês num lugar legal. E aí, eu fiz a compra. E aí, eu fiz a compra. E aí, eu fiz a compra. Pronto, gente. Já tá tudo organizadinho, ó. Tinha nada de bolacha. Já tem agora. O arroz e o feijão já estão no lugar. Aqui já tá, ó. Tudo limpinho. Tudo organizado. As bolachas. As coisas. Graças a Deus. Ó. Dispensa cheia. Dispensa cheia. Graças a Deus. E é isso, gente. Eu esqueci de falar no vídeo das compras. E eu vou falar aqui. Que eu esqueci de falar que eu tinha comprado um rodo, ó. O rodo não está no vídeo das compras. Porque eu esqueci. Mas tem um rodo que foi, acho que 5,80. O rodo aqui em casa é descartável. Quase toda semana eu tô comprando rodo. Porque quebra, gente. E a vassoura que foi 10,59. A vassoura condor. Que inclusive eu já vou usar pra varrer a casa. Porque minhas vassouras estavam todas descartadas também. E foi isso, gente. Vocês viram aí o que ainda tem na minha dispensa. No mês de agosto. No comecinho do mês, né? No final do mês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe. Dá bastante joinha. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Ativem o sininho pra ficar podendo de todos os vídeos. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.